Música Ciauda senhores galerinha do Youtube, eu sou o Fortuga e to começando aqui mais um vídeo pra vocês Bom rapaziada, hoje estamos aqui num vídeo muito especial pra mim né Porque hoje a gente vai provar uma das coisas que o pessoal fala que a Argentina é melhor que o Brasil Você sabe que a gente tem rivalidade com a Argentina no futebol e muita gente acha que o futebol brasileiro Não, não, não tem, não tem rivalidade Não tem? Ó o louco, o Brasil é penta parceiro, respeita isso Aí ó, eu falei, só que a gente considera o Brasil muito melhor que a Argentina no futebol Mas, em questão de churrasco, você tá ligado que o corte argentino é refinado É top É top Demais Porque assim, antes de fazer esse vídeo eu queria absorver um pouco de informação pra saber o que eu tava fazendo E saber a importância desse churrasco que a gente vai fazer hoje Porque assim, eu não sei se vocês conhecem aquele South Bay Sabe aquele cara que faz o solzinho aqui assim ó É Neistet É alguma coisa assim Eu sei que ele até, o nome do restaurante dele é uma sátira A carne, carne bem passada, alguma coisa assim Ele é árabe né Ele é árabe E ele ficou dois anos na Argentina trabalhando de graça em churrascarias Pra aprender o corte argentino Porque segundo ele, o corte argentino é um dos melhores do mundo Então por isso que o churrasco argentino é muito conceituado O jeito de cortar a carne é muito importante E outra coisa que faz com que o churrasco argentino seja sensacional É a qualidade da carne deles Eu descobri que o boi que é criado na Argentina É um boi diferente do que é criado aqui no Brasil Enquanto a gente usa raças que são derivadas da Índia Que é o que eu li Foi o que eu encontrei na internet tá Foi informações que eu absorvi O boi argentino ele é origem britânica Então por isso que dá um pouco de diferença tanto no sabor E também na questão do corte Então meu amigo, hoje a gente vai mudar de nacionalidade por alguns minutos E a gente vai tentar experimentar o churrasco argentino Não, mas ó, já vou falar Se for trocar de nacionalidade e a qualidade ser melhor Fica à vontade meu amigo Pode trocar quantas vezes você quiser Se for pegar lá da, sei lá, dos Estados Unidos, da Inglaterra Mas se a qualidade do churrasco mudar Mas se a qualidade for top, melhorar, tamo junto Então é isso rapaziada Hoje temos aqui uma picanha argentina Hoje a gente vai falar com os manitos Essa daqui rapaziada É uma picanha tradicional da Argentina E a gente vai experimentar aqui a qualidade da carne deles Cheguei Chegou? Olha, falou em picanha Você viu como surgiu o nego até do buraco? Brotaram no meio desse concreto Saíram ali de dentro da churrasqueira ali ó Então essa daqui é uma picanha tradicional da Argentina Dizem que ela é um pouco mais pesada que o Brasil Porque é a diferença do corte Tem gente que fala que daí É só essa parte de picanha E o resto depois é colchão mole Segundo, a carne argentina não é É tudo picanha isso aqui Paz, só como fraldinho Se você é picanha que for Márcia, me acendeu o fogo, né Vim? Bom, mas antes da gente começar o preparo aqui da picanha Eu queria agradecer a capital do churrasco Que cedeu essa carne pra gente Eles que fizeram esse corre aí Porque é um pouco difícil a gente conseguir essas carnes Então quem puder seguir eles lá em todas as redes sociais Que vai estar aqui embaixo na descrição Segue lá Já lembrando que ele vai fazer uma parada legal Pra quem seguir eles Que eles vão fazer um sorteio de uma carne E mais um pix pra quem for sorteado E vai ganhar um pix na sua conta E também carnes aí da mais alta qualidade Então segue o pessoal da capital do churrasco Pra eles fazerem esse sorteio aí, fechou? E também Agora a gente vai começar o trabalho aqui com a picanha Que eu acho que vocês querem saber, né? Então vamos Vou lavar a mãozinha, né? E vou começar a trabalhar aqui Primeiramente vai dar uma selada nisso aqui, né? Deixa eu comer Não, eu quero o meu Eu quero o meu Os caras lá, o trabalho dos caras é sensacional Ó, e quem puder também dar moral pros japa lá, mano Os caras, muita gente boa, velho Fizeram esse corre aí pra nós Ajudaram aí Muito, muito mesmo A gente poder fazer esse churrasco argentino Eles fizeram todo o corre aí Pra gente falar com a capital do churrasco E, mano Os caras é monstro Quem puder dar uma fortalecida pra eles lá Dá aquela moral Além disso, eles são os caras que tão me ajudando na BM Ó, dá uma cobradinha neles lá Pra ver se a BM sai Aí eu tô jogando a culpa pros caras, tá ligado? Nem tô deixando pra mim A cara dele aí Não tem nem vergonha Não tem nem vergonha Não tem nem vergonha Nem vergonha Não fica nem vermelho Bom, mas vamos lá pro que interessa Vamos provar essa picanha argentina aqui Ver se realmente é braba a carne argentina mesmo Do boi britânico É tango que dança na argentina É o boi que você tá criando O boi que você tá criando O boi que falou O queimadinho brotou Picanhinha Agora vamos deixar um Esse aqui é o sal de parrilha, tá ligado? Sal de parrilha Entendi, tá aprendendo a aula, hein Deixar marinando aqui um pouquinho Deixar quem? Marinando no sal Pra depois a gente selar ela Aí cortar Aí o bagulho ficar bravo Bom, hora de selar a picanha aqui Vamos selar a gordura dela Coloca aqui ela inteira Com a gordura pra baixo E pro fogo Brasileiro Isso aí é Técnica de churrasco brasileiro Na carne argentina No corte argentino Talvez já tá fumegando Só pra dar uma seladinha Rapaziada Selagem, ó Em cima perfeito Salzinho aqui Agora vamos cortar ela Olha só Tá macio o bagulho, hein Olha como que a faca passa Igual uma luva, bebê Rapaziada, já fizemos o corte ali Como vocês viram A picanha foi selada Agora é hora de colocar Essa delícia ali no fogo O esquema aqui da picanha argentina É não deixar ela ficar Bem passada Tem que ser mal passada Pra ela ficar macia Se ficar bem passada Ela vai ficar borrachuda Então a gente tem que tomar Muito cuidado agora Na hora de colocá-la de novo Então eu vou Vocês viram Eu joguei um salzinho de novo Agora vamos colocar na grelha ali E ficar atento Que essa carne aqui Vai ficar um Brabo demais Ou seja, veio só pra comer Não assim também Mas tamo aí Só esperar molequinho O bagulho vai ficar brabo Tem que ser rápido no esquema Aqui agora Porque a picanha nobre Você pegou a nobre ainda A nobre já tá braba O bagulho aqui tá berrando Quem vai ser o primeiro? Aqui Aqui né Você divisou já vê Sai daí ó Meu moleque É um amor centroso cara E aí Olha lá Pega a graça Sabor argentino Meu Deus Eu quero experimentar Um bem mal passadinho Já peguei aqui também Vai Nino Pega aquele do custódio Vem já vê Você pegou? Boa Sabor Olha a boquinha Nossa Meu Deus Realmente É o que o pessoal falou Macia pra caramba Nossa Essa é muito boa Parabéns pro piquinho Sou olhando pra ver Você vai queimar Já peguei Já peguei Pega um pedaço aí Pra já Fica tranquilo Rapaz Instrumento da churrasking Aqui ó A faquinha Vai deslizando Que desliza bonita Pega aí gente Pode ficar à vontade Não tô à vontade Faz tempo Selagem braba Bem mal passada Pra quem gosta de mal passada O bagulho tá Berrando Portuga Você como youtuber Você é o último churrasqueiro Não agora me fala Você que veio toda vez Eu fazendo vídeo de comida Agora eu comendo aqui Tá melhor né Do que você ficar Fazendo vontade Eu nunca mais Eu reclamo Tem um cara que também Não pode reclamar mais não Depois de hoje Olha a carinha dele Calma que eu falo Tô avaliando ainda Ó rapaziada Pode comer ó Porque ó Ô Lino Chegou lá hoje na garagem E aí Dê Tá preparado? Pra que cara? Já tarde eu tenho que gravar um vídeo Com o Portuga não Pra o falhar Vídeo no vídeo Ninguém falha né Não pode dar nada errado hoje Ó rapaziada Aproveita aí Bastante picanhinha argentina Tudo cortadinho Bonitinho Aproveita que tem carpa Pra todo mundo Caramba Tá sensacional hein Já falei pro Portuga Sai aqui Que essa galera aqui ó Já pode deixar fechado Pra esse tipo de vídeo A gente tá aqui sempre Pra apoiá-lo Matheus é picanheiro Já fez a avaliação? Boa Boa mesmo O Danilo gostou também Ganha Ó Mais um sabor É pique Tá de um agarque né Muito bom Dá diferença de sabor Da brasileira e da argentina Pouca coisa mas dá Eu achei ela bem mais saborosa O que que você achou? É porque é um boi diferente Que nem o que falou Um boi que é criado no Brasil É de origem indiana E o boi que é criado na Argentina É britânico Porque dizem que um boi se Ele não conversa com o outro Não E também um Não mas é sério mano É real Não ela é bem É muito saborosa É muito saborosa Boa mesmo Moleque eu vou falar pra você Boa e não é pouco boa não E as uruguaia Falta as uruguaia As uruguaia também é filé O pessoal fala Bom como o Matheus falou Também tem a picanha uruguaia Também o churrasco uruguaio É muito bom E o pessoal da capital do churrasco Também falou que quer me mandar Mais carne Mas depende da moral de vocês Pra gente fazer mais vídeo De churrasco aqui Por favor vamos lá Como que é capital do churrasco? Capital do churrasco Vai lá Deixa muito like Comenta Portuguinha faz mais churrasco Pra gente Fala que vem pelo Portuga Você podia também fazer Se gerar muito Você fazer uma série Chamando um inscrito Imagina Pra cimentar o churrasco Porque você é da hora Da hora pô Mas a Não é inscrito Eu também Mas agora Mas agora Considerações finais Não Perfeita A picanha Top É braba Demais Macia Parece um suspiro Ó Os dentinhos agradecem Braba mesmo Ô louco Top Só Já tá ligado né Eu sei que A diferença é na questão Da raça do boi E também o corte Porque o corte é argentino É diferente do corte brasileiro Eu fui fazer umas pesquisas Sabe aquele Aquele cara churrasqueiro famoso Que faz um negócio de sal Ele morou durante dois anos na Argentina Trabalhando de graça em churrascarias Pra aprender o corte argentino E tudo sobre o churrasco argentino Hoje ele é o Ele é o brabo do churrasco Chama ele pra gente fazer um churrasco pra nós Ah vou chamar Tá convidado aí Olha aí ó Como que é o nome? É Joe Snagger É Neister Ah tá Não sei É Neister o nome dele Não sei não Ah rapaziada Tô cheio agora Agora tem que Fazer um negócio que Acho que ele já tá até olhando pro chão né Dá uma limpadinha aí Que o negócio dá veia Agora se não o Edu me mata Hum Surgiu até a camiseta aqui ó Tudo sujo Não dá nem pra perceber Porque a camiseta já é tudo Pronto pintadinho Pronto pintadinho Tem outra ideia de vídeo pra você Qual? Mas essa aqui Hum Vai dar ó Pode dar B.O. pra você Eu vi lá que você pegou o Audi do Edu né E se você sair pra dar um rolê com ela Não não Começa não que já tô com os problemas aí já Aí Eu tô alugando casa Eu já fiquei mandando umas mensagens Eu tô alugando casa Eu vi que você aprontou Você fez o negócio da banheira E você provocou da Audi Eu vendi o PC dele também Ah você tá mexendo com onça né Só pra ver sua cara mesmo Apavorado Aí ele volta Ele vai querer mexer com seus tênis Com seu PC Aí a brincadeira já ficou ruim né Mexendo meus tênis aí Deu problema hein Ó mas o churrasquinho foi feito Eu gostei Carne excelente Tomara que O pessoal da capital do churrasco aí Consiga mandar mais pra nós aí Então mano Quem puder dar aquela moral pra eles lá Pra gente fazer mais vídeos de churrasco aqui no canal Provando mais carnes tops Sei lá Tem umas linhas premium né Aquelas carnes zica Deixa a moral lá E fala que veio pelo vídeo do Portuga lá E é nóis Fechou? Agora dá aquela descansando E depois que comer aquela carinha Dá aquela pesada né Sabe? Tá pesada Traba então Vamos lá Manda aí Vai ter que fazer uma posta que valeu uma janta eu acho hein Pá Olha os caras que iam jogar dardo agora Lógico Vou ganhar mó da hora Tó Atira um pra você ver Deixa eu ver Acertei um 10 ali ó Bem no meio de zero ainda Bom Vim trazer os moleque ali depois de churrasco E trocar de roupa Porque tava tudo lambuzado de carne E agora eu vou voltar pra casa Quem sabe Claro O Matheus tá achando que você vai fazer alguma coisa É Eu tô achando Sabe o que que acontece? Eu tô achando que ele tá jogando pro meu lado Mas ele que vai fazer qualquer coisa Será rapaz Daqui a pouco eu tô cortando lá pra minha casa Olha a receita É Tá doido Ó Isso aqui que é coisa boa Internet fibra ótica Fibra brava Internet na cabeça Esse negócio tá tirando Descorpando o bolso Agastando, tá vendo? É que os caras não vejo Eles compram umas coquinhas Pra gente tomar lá Com a carne Quem comprou? E eu julgando errado Foi mal Ele achei que ele que tinha comprado Ele julgou com a coquinha Fala Que isso hein? Fez uma pra Deus ver Você? Foi eu Ó Acertei lá Os três Estavam bonitos Estou bom nisso aí Aqui ó Ele colocou o negócio ali Tá achando que acertou Três no vermelhinho ali Nós achamos que o dele Tinha trazido as coquinhas Para o Matheus Ah mentira É verdade Você elogiando ele Elogiando ele Não pode elogiar mais Fala pra ele pô Eu tô cheio Eu já comi Eu também Vai fazer pra pagar uma coca Vai de amanhã então Vai de amanhã Tá no seu nome já hein Vai ter que pagar Já vou pedir ali Não, você tem conta ali ó Vou deixar pendurado Bom rapaziada Acho que é esse o dia de hoje Voltei aqui pra casa Tô mega cansado Vou tomar um banho Também vou aproveitar pra dar uma limpezinha aqui Pelo menos pra tirar essas coisas de gordura Um paradinho assim Mas tá bem organizado Não deixei bagunçado pelo menos Deixei limpinho E é isso rapaziada Espero que vocês tenham gostado aí De ter trazido uma coisa diferente Uma carne diferente né Eu achei que nunca ia comer uma carne de outro país assim Que não seja os Estados Unidos Porque eu já fui pra lá E nem Portugal também né Mas eu achei que não tinha diferença de carnes Eu achei que todas as carnes fossem iguais Mas agora você acaba entrando nesse mundo E começa a ver que os ingredientes fazem muito mais muita diferença Eu achei que era só em questões de tempero essas coisas Mas no produto também vai muita muita diferença Bom mas é isso Vocês curtiram o vídeo rapaziada Já sabe Mete aquele likezão pra nós Não se esqueça de se inscrever no canal Agora eu vou me despedindo Aquele forte abraço Falou e fui Tchau Tchau